Bom, e se tem, digamos, maluco do mal, né, que faz essas besteiras aí que a gente acabou de ver, tem também o que a gente chama de maluco beleza, maluco do bem. Olha aí o Júlio César, figuraça lá de Londrina. Eu comecei a usar o fome, entendeu? Comecei a andar e pirar a rua aí. Pessoal, fala alguma coisa, grita, bacena, faz o quê? Uns mostram o dedo do meio e outros colocam a mão pra cima. O que você acha disso? Eu acho divertido, senhor. Let's go! Londrina, feliz ano novo! Feliz ano novo pra você também, Júlio César. Ele que não divulga, inclusive, viu, gente, o sobrenome, nem a idade dele. Ele não pede dinheiro, não aceita doações, gosta mesmo, segundo o que ele disse pra nossa equipe de reportagem, fazer o dia das pessoas mais feliz. Tchau, 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 tchau!